Fala aí, meus docinhos de coco! Tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês gostam de coco ou não sou muito fã. E aí? Mais um episódiozinho de Coral Island e no episódio de hoje eu vou tentar encaixar uns 3, 4 dias, tá? Pra gente dar uma boa avançada na fazenda. Só queria agradecer o feedback e o carinho de vocês aí. Eu gravei os dois vídeos e fui viajar. Mano, foi uma surpresa muito boa quando eu vi tantos comentários, tanto carinho. É um jogo que eu adoro, né? Aliás, é um estilo de jogo que eu adoro. Eu adoro jogo assim e agora eu tô nessa disposição de voltar a trazer mais jogos independente, continuar a minha cobertura dos Triple A's. Mas é muito importante pra mim o carinho de vocês. Então vamos sem enrolar 3 dias nesse vídeo, tá? Let's go! Mas antes deixa eu só falar que eu tô concorrendo no Hog Awards aí como criador de conteúdo do ano. Eu nunca pedi essas coisas, mas mano, pro Hog Awards eu faço muita questão de concorrer. Então tá ali, ó, Patife Games, tá? Você tem que preencher seus dados porque você também concorre a prêmios quando você participa. Inclusive um dos prêmios é você mandando uma foto do seu setup. Então, vou deixar o link aí no topo da descrição. É rapidinho e você me ajuda muito se você vier até aqui e botar em mim. Fechou? Tamo junto? Agora vamos pra gameplay. Tamo na nossa casinha. Então, a gente ainda tem aquela missão, né, de colher as paradinhas. Deixa eu ver. Com Jeff Smith. Meu nome é Jeff. Eu fui criado em Vasco e Vasco e Vasco. Vou te dar uma primeira dica que meu pai me disse quando eu plantei meu primeiro milho em... Regue sua plantação. Ah, sério, mano? O que é isso? Previsão do tempo. Vamos ver amanhã. Amanhã solzinho com nuvens. E o detetive é uma seriezinha, né? Tá, esse aqui eu já vi também. É só uma distraçãozinha. Beleza. Então a gente volta aqui na nossa cidadezinha, né? Na nossa fazendinha. E aí é o seguinte, mano. Eu ainda não posso colher essas paradas, né? Não posso colher ainda. Então a gente vai fazer a rega, né, dessas paradinhas. E eu recebi muitas dicas de vocês. Uma delas é que aparentemente com a enxada eu posso cavar aquelas marcações na cidade lá, né? Aquelas paradinhas diferentes. Então a gente hoje vai fazer isso aqui. A gente vai regar tudo, né? Eu vou mesmo assim passar lá na vendinha do Sam. Porque aí o Sam aparentemente eu vou poder conversar com as pessoas lá, né? Vamos só fazer a nossa manhã render bastante aqui. Deixa eu guardar, por exemplo, os lixos. É que os lixos e a madeira eu estava guardando tudo no mesmo, né? Então é... É isso, né? Nossa, tô até um pouco confuso. Mas eu lembrava de lixo, madeira e pedra. Eu tava guardando tudo no mesmo. Então deixa eu já tacar isso aqui. Beleza, vamos seguir. Ah, eu aprendi a receita desse treco ali, eu acho, né? Eu acho que eu aprendi a receita desse treco. Semente da árvore cristalizada. É com seiva e com qualquer semente. Ou seja, isso aqui é bom pra gente poder começar... Deixa eu só ver como é que é esse corre aqui. Se eu, por exemplo, quiser fazer um caminho de madeira aqui assim, ó. Ah, bonitinho, hein, mano? Putz, a grila. Por enquanto vai ficar só assim. Mesmo que eu não vou gastar recurso com isso aí, não. Mas então eu preciso fazer uma limpinha aqui. Vamos gastar um pouco da nossa energia. E daqui a pouquinho eu vou ver essa missãozinha aí, né? Eu vou tentar ir lá no mercadinho, então... Na vendinha, conversar com o... Com o cara. E vou também já tentar pegar o... Ó, qual é a visita? A vendinha do Sam. Eu vou tentar conhecer a vendinha do Sam. E vou tentar... É... Comprar uma mochila melhor já, logo de cara. Então, vambora. Vamos começar fazendo a limpa aqui nesse lugar. Limpezinha avançando bem. Só que já deu nove horas da manhã, então acho que eu vou pra cidade, hein, manos? Ó, limpinho, pá. Não dá pra pegar todo o mato aqui, não? Tem muito lixo também por aqui, né? Mas o bom é que no final das contas o lixo não é inútil, né? Porque o lixo a gente constrói várias coisinhas, mano. Eu tenho que passar a foice várias vezes, né? Pra limpar bem. Cadê minha picarreta? Aqui. Ó, que belezinho. Limpo. Opa! Ah, tem que ser na ferraria, né? Pode ir pá. É o segundo bagulho, já que eu tenho que ir na ferraria descobrir o que tem, né? Deixa eu ver como é que a gente tá. Ih, já se foi a energia, ó. Bom, beleza. Vamos lá na vendinha do Sam. Visite a vendinha do Sam. Mas não mostra onde é, né? Eu acho que não mostra, não. Mas vamos ver. Deve ser, pô... Aqui, vendinha do Sam. Aqui, é na cidade. Então, eu tô até pertinho aqui já. Deixa eu só ver como é que tá a minha mala, né? Porque pra variar, mala cheia não carrega nada. Quer dizer, carrega tudo. Vocês entenderam, né? Deixa eu guardar também pedra e madeira. Eu acabei de ver que eu tô guardando pedra no lugar errado, né? É, tô guardando pedra no lugar errado. Deixa eu levar a vara de pescar também? Que nas dúvidas, na dúvida nós vamos pescar, né? É que eu acho que guardar pedras. E na outra ali eu guardo todo o resto. Beleza. E aí partiu. Vendinha do Sam, velho. Porque eu tô pensando no quê? Comprar já o upgrade de mochila, né? Mais cinco espaços de mochila vai fazer... Ah, é inchado. Eu precisava estar com ela, né? Tô pegando as flores também. A gente vai começar agora a explorar aqui. Se eu achar mais flores, eu vou... Eita. Você não é bem-vinda aqui. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não é a médica? Olá, pessoal. Ih, é uma Karen. Moradores passionais da cidade estelita. Toda essa comoção é desnecessária. A Baiacu não está aqui para fazer algo destrutivo. Pelo contrário. Na verdade, estamos aqui para resgatar a cidade... Chega de mentira, senhora Baiacu. Todos nós sabemos por que você está aqui. Pode me chamar de Karen. E por favor, diga mais, senhora... Bete. Bete é muito bom, né, mano? O derramamento de petróleo que atingiu a nossa cidade ano passado foi por sua culpa. Já me cansei de suas atrocidades. Não queremos uma petrolífera por perto, senhora Baiacu. Por favor, pare agora e leve a perfuração para longe daqui. Tinto dizer que a decisão não é sua, mas sim, nós te ouvimos. Somos uma corporação petrolífera, mas as coisas não são tão simples como a senhora Bete está insinuando. Não precisamos de suas suje... Se me permite, camisa vermelha, nós podemos dar vida à Ilha Coral novamente, trazendo muitos, muitos funcionários para cá. Quando transformarmos o museu em uma unidade de armazenamento de petróleo, expandirmos os locais de perfuração para o lago e pela praia, entender onde eu quero chegar, eu posso ver praças com máquinas de venda automática pela cidade, parques. Muitos de nossos empregados vão querer se mudar para essa cidade decadente. A Baiacu pode ajudar a Ilha Coral a se tornar uma cidade petrolífera magnífica, sabe? Gerando empregos e atraindo nossos empregados mais qualificados. Em pouco tempo, todos vocês verão essa cidade viva novamente. Imaginem isso, funcionários da Baiacu por todos os lados, relaxando no trapiche, na peixe e bebidinhas, aproveitando a vida. Camisa vermelha? Vamos enxergar a realidade como ela é. Vamos aceitar, ninguém liga mais para essa pequena e charmosa ilha. Deixe-nos socorrer vocês, expandir nossas operações aqui na costa da Ilha Coral. Isso transformará a ilha em uma cidade petrolífera famosa mundialmente. Estamos colocando vocês no mapa, tudo o que precisam fazer é aceitar. E por socorrer, você quer sair perfurando a ilha? Os investidores da Baiacu terão um lucro robusto. Façam os cálculos, vai sobrar pra vocês também. Pessoal, vamos nos acalmar. Nada será resolvido se agirmos com emoção. É nada, irmão! Cabeça deles! Senhora Karen, obrigado pelo seu tempo. Nossa, a porta sempre estará aberta, senhor perfeito. Prefeito. Perfeito não. Galera saiu brava, tá? Galera saiu marchando, irritada. Galera saiu tipo um pezinho firme aqui, ó. Olha, mas tem um mini-golf, pô. Já gostei de você, hein, dona Karen? Patife, certo? Ih, sei quem você é. É um prazer. Não precisa se preocupar, você não me conhece. Eu sou a Karen. Trabalho na corporação Baiacu. Patife, essa aí está morrendo. Eu e você sabemos disso. Essas pessoas, elas estão em negação. Devemos aproveitar isso ao máximo. Diga-me mais. O que o paizinho leva pra casa? Tô brincando, hein, pessoal. Jamais eu vou me unir aos Baiacu, velho. Já. Esqueci da minha rede de insetos. Vai ficar pra próxima, então, né? Ué, eu te conheço? Eu acho que eu te conheço, né? É a Eleanor. Não são só os insetos ameaçados com esse papo de poços. Também somos nós. Não podemos esquecer o que aconteceu no passado. Ela já está feliz, já. Ela já está falando de café. Qual foi a gajorra? Taco tem muito o que fazer e não tem tempo pra você. Qual foi, velho? Cadê a vendinha? A vendinha está aqui do lado. É essa aqui, ó. Sam's. Produtos locais. Quadro da cidade. Tarefa. Pedido urgente. Quem ainda está procurando uma couve-flor? Ah, mas eu não tenho couve-flor. Será que eu consigo a semente de couve-flor? Vamos ver. Dependendo se estiver vendendo semente de couve-flor, eu pego a tarefa. Ih, olha lá. Ah, oi, Patife. Sabia que uma hora ou outra você ia aparecer, rapaz. Eu queria apresentar você pessoalmente ao dono da vendinha. Esse é o Sam. Já faz um tempo que ele administra esse estabelecimento. Oi, Patife. É um prazer te conhecer. Boas-vindas à vendinha. Você vai encontrar a maior parte de suas necessidades agrícolas aqui. Só que a maioria das sementes que vendem são sazonais. Seria bom ter isso em mente. Se precisar de ajuda é só gritar. Eu estarei no caixa. Ora, isso não. Beleza, Sam. Pode ser aquele que seu estoque de sementes finalmente tenha saída. Enfim, antes de ir embora, Patife. Só mudando pra cá, foi bem inesperado. Tenho certeza que muita gente está ansiosa. Melhor dizer curiosa pra ver quem é a nova pessoa que vai cuidar da fazenda. Que tal você se apresentar pro pessoal da cidade? Eu já me apresentei pra uma galera, mas ainda tem mais pessoas pra gente se apresentar, né? Olha, que legal. Ah, já tá me ensinando. Agora que ele tá me ensinando o crafting. Hum, eu já aprendi a fazer um buquê de flores. Hum, olha, eu tenho pra como fazer um buquê de flores. Já fiz um buquê de flores. Equipe, presentei. Ó, o jogo já me deu a dica que a Alice gosta do buquê de flores, hein? E aí, Emma? Então, o boato era verdade? Boas-vindas. Chegou um cientista no meio passado, mas não me lembro o nome dele. Enfim, espero que goste daqui. Temos a Emma, a Amy. A Amy eu já tinha conhecido já. Temos o Noah. Ele falou que a Karen devia ficar bem. E a Eva. Meu nome é Everest. Eva, pra abreviar. Minha pequena Eva. Eva. E o nosso amor. E ela já falou que é legal estar aqui. E aí, meu parceirinho Sam? Não, vamos lá, Sam. Me manda a boa aí, vai. Aprimorar minha bolsa. Quentinho. Chama. E vamos comprar, Sam. O que você tem? Ele tem margarida, nabo, peônia, batata, cenoura, couve-flor. Temos também grama, fertilizante. Hum, ok. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Bom, vamos por calma. Vamos por partes, então. Então, eu preciso plantar, eu preciso plantar nove. Nove vezes setenta dá quanto mesmo? Dá setecentos menos setenta, né? Dá seiscentos e trinta, se eu pegasse nove couve-flores aqui, né? Então, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar... Não, eu vou pegar um pouquinho de couve-flores, só pra fazer a tal da missão ali. Mas o resto eu vou pegar de cenoura. Cenoura e batata. Plante a primavera, cresce em sete dias. A batata cresce em cinco. Aqui é os outros. Cresce em quatro. Quanto mais baratinho, mais rápido cresce, né? Batata ou cenoura, cara? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou de cenourinha mesmo. Mano, uma semaninha. Não, mas vai que a batata é mais rápido, né? E o nabo? O nabo cresce em... Então, amanhã a gente vai coletar nabo, isso é bom. É o seguinte, dá nove e dezoito. Vou plantar batatas. É isso. E a gente mantém um dinheirinho aqui ainda. A couve é só pra eu fazer a questzinha ali, né? Que a questzinha também vai ser um farm legal de dinheiro. Isso aí vira dinheiro rápido também, né? Em quatro dias a gente faz um múltiplo aí. Sempre tem uma matemática pra se fazer, tá? Em cima dessas coisas. Mas no final das contas, quanto tempo? Quem ele está procurando termina em dois dias. Não, mas calma, ele tá. Como é que é agora que eu peguei o pedido? Ah, mas eu só tenho dois dias pra fazer. Não tem como, pô. Ah, eu pensei que eu tinha dois dias pra aceitar, mano. Não, aí não tem como. Peguei essa flor de bobo mesmo, né? Mas tudo bem. De novo, eu esqueci a rede de insetos, né? Fui meio vacilo. Deixa eu ver também como é que tá aqui de moradores. Ó, tem gente ali que eu não conheço. Aqui eu... Ó, tem um estranho no piro. Vamos lá. A gente tem que aproveitar e conhecer essa galera também, né? Quem é que tá aqui? Será que é você? Ah, ela tem uma lojinha também, a Rati. Realmente foi o de nós que viemos doceano pra oferecer. Mas um cliente. O que que você tem, Rati? Não é ela que eu vim conhecer. É o Ako. Não, tinha um desconhecido. Ah, era o Ako. Beleza. A gente tem um barquinho aqui. O barco de Zara. Hum... Tem um morador aqui, ó. Na tomada eletrônicos. Cara, a gente vai ter bastante coisa pra fazer. Não é que o jogo vai colocando essas questzinhas. Eu sinto que elas vão ensinar a gente a lidar melhor com essas mecânicas, né? A começa da couve. Agora me lascou, né? Eu acho que eu quero ficar... Nossa, tem uma lojinha pra alugar ali. Será? Deixa eu ver. Soque e Pan. É o Luke. Pois não, eu posso te dar. Meu nome é Luke. O prazer é meu. E aí, Luke? Se não dar pra pouco, uma ilhazinha é bem escolha. Porque agora... Bom, você deve ter seus motivos. Boa sorte. Tá bom, Luke. Eu só queria te conhecer mesmo. Ele vem de umas paradinhas. Que legal, hein, mano? Preciso de uma casa maior pra poder colocar utensílios. Então, num futuro, a gente vai vir aqui pra poder comprar... Olha, é bonitinho, hein, mano? Bonitinho. Os itenzinhos bonitinhos. Vambora. Deve ter mais gente por aqui. Laboratório do League. Tá aberto. Nossa, velho. Tem umas loucuras nesse jogo, hein? Surya. Ah, é você, Paty. Eu fiz a aula de você. O meu tio Joko. O carpinteiro alto de bigode? Não? Tá, eu também... Ah, ele é o cientista que mudou faz pouco tempo pra cá. Pode ir pra... O pessoal tava falando dele também, né? Tem um estranho ali no lago. E é isso. Porque desse jeito eu acho que a gente consegue... Ah, mas cadê essa missão? Ela podia pelo menos aparecer, né? A marcação ali, tipo, de quantas pessoas eu tô, né? Ah, eu preciso dar um buquê de flores. Não, mas eu já sei pra quem eu vou dar meu buquê de flores, hein? Ih! Patifinho tem um target. Alvo adquirido, senhoras e senhores. É isso mesmo? Quem que vai ganhar, meu? Mas eu acho que nem adianta. Porque eu acho que essa pessoa não vai gostar do buquê de flores, não. Mas eu não tô nem aí. O estranho tá fugindo de mim. Eu quero pegar montaria também, né? Eu quero comprar o cavalinho logo. Ai, mano. Eu vacilei que esse negócio não tá com a rede de insetos. Olha quem tá aqui. E aí, Dipa. Tudo bem? Prazer. Então, beleza. Conhecemos mais uma pessoa e precisamos dar um presente. Tem um morador estranho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho quem eu quero dar esse buquê de flores. Com licença. Com licença, doutora. Eita! Desculpa te atrapalhar, doutora. Tudo bem? Beth é uma mulher forte, mas assim não acho que tenha sido uma boa ideia ter participado da neurodegração da barco. Eu vim te trazer isso aqui. Eu lembrei de você, doutora Yuri. Não posso comer isso. Muito desperdício. Você deveria ter deixado crescer. Ah, mano. Mas é... É incrível, né? É incrível. É incrível. Faz parte, né, chat? A vida é isso, chat. A gente tem que arriscar, né? A gente tem que cortejar. Mas calma. Mas deu a dica. Eu não posso comer. Hum... Será, então? Pera aí. Desculpe, doutora. Eu... Sem querer eu lhe trouxe uma coisa. Não. Já era um presente por dia. Esqueci dessa regra. Ai, deu tudo errado, velho. Cortejei mal demais. Então agora eu vou pescar, velho. Que é a única coisa que eu sei fazer nessa vida. Putz, a grila, viu, velho? Nossa, que coisa, né? Que golpe, né, mano? Que golpe. E eu vou pescar um peixinho rapidinho aqui. A gente vai levar ele para o museu, tá? Eu peguei a mãe de pescar já, tá? Ah, é lixo. Vontade, você é de cortar a linha quando é assim, né? Eu estou limpando o mar, viu? É isso. Porra, que vacilo, cara. Ai, chat, chat. Que cortejo errôneo. Espera ele tranquilizar, ó. Aí eu solto assim, ó. Quando ele começa a chacoalhar, ó, eu solto. Fica aqui assim, ó. Só um pouquinho para tentar manter. Aí agora quando ele tranquiliza, a gente puxa o máximo possível. Aí, chacoalhou. Mantém. E leva ele para cima. Let's go. Pegamos um Ruby Red Dragonette. Algumas coisas... Aliás, pessoal, aproveitando e respondendo uns comentários aí, né? As pessoas vieram comentar, por exemplo, que a questão do... Ué, mas e aí? Eu fiz a missão? Mesmo assim, agora eu estou pensando. Fiz, pô. Só não vou conseguir fazer ali. Beleza, faça a missão. Aqui, ó. Colha a sua primeira plantação. Beleza, só falta isso. Onde é que fica o museu mesmo? Tem um museu por aqui, né? Aqui é a casa, cidade, vila, bosque, lago, floresta. Fica na cidade? Mansão Lingue. Móveis, laboratório. Centro comunitário. Museu. Está aqui. 24 horas. Onde é que eu estou mesmo? Eu estou na praia, não estou? Nossa, que rolê, velho. Espera aí. Não sei nem onde eu estou. Preciso subir tudo, então. Só ir reto. Muitas pessoas comentaram. Parece que o jogo, ele saiu no Game Pass, pelo que disseram. Eu não vi. Eu comprei meu jogo na Steam. Mas parece que ele saiu no Game Pass, tá? Então, para quem estiver curioso para jogar... Eu não trouxe a inchada, né? No final das contas, eu esqueci ela. Deixa eu ver. Esqueci. Bem bom. Isso é uma das coisas que eu ia comentar. A outra coisa que eu ia comentar é que... O pessoal também está falando de alguns problemas de desempenho, né? Eu não sei o que acontece, mas normalmente os jogos, eles arrumam rápido, né? Parece que o jogo está... Você vê que algumas vezes não sai o texto legendado em português, em PTBR, né? Parece que tem algumas coisas que crasham também. Quando eu tiver algum problema, é óbvio que eu venho e trago um vídeo para avisar vocês, tá? A princípio, eu não tive problemas. Mas assim que eu tiver qualquer problema, eu falo para vocês. Caraca, é o Indiana Jones? Indiana Jones, é você? Ih, tá bravo. É que não tem nada para ver no museu, né? Um belo museu com nada. Mas, ó, a gente deu para ver que tem o aquário. A gente vai colocar os peixinhos de... Deve ser um aquário de água salgada, né? Um de água doce. Não. Não retornaram magicamente. Ah, olá, você é o Patif. Certo, perdão. Você me pegou no momento ruim. Ah, olha a Scott. É bonitão, Scott. Você gosta de flores? Olha só para isso. Está tão vazio. O trabalho da minha vida. Não mostrar nada é bem autoconceito. É ótimo. Agradeço a tentativa de fazer porque eu me sinto melhor. Mas vamos parar de fazer graça. Isso é horrível. Não para mentir. Quando o Milly me contou que a cidade venderia toda a nossa coleção, fiquei furioso. Não é um sentimento comum para mim. O prefeito é um arrombado também, né? Sim, longe de mim, né? A única coisa que na qual eu sou bom é que me fazer sentir útil vai ser tirada de mim. Eu não posso aceitar. Mas eu sabia que a cidade precisava de dinheiro para limpar o derramamento de petróleo. Não havia o que ser feito. Então eu retornei à casa dos meus pais para relaxar e pensar sobre o que eu faria depois. Foi então que eu percebi que tinha duas opções. Vou ficar aqui me lamentando ou vou reconstruir da coleção museu agora que a cidade não está em uma crise? Ahn? Você vai ficar se lamentando? Ele precisa de um... Eu tenho certeza que ele vê um coach no Instagram, velho. Certeza. Vou reconstruir a coleção. Certeza. Estava quieta. O coach falou... Você vai esperar a oportunidade ou você vai fazer a oportunidade? Ele falou... Eu farei a oportunidade. É... Posso trazer qualquer coisa? Não é qualquer coisa. Temos uma lista de itens que queremos exibir. Coisas como artefatos, fósos, animais. Então, o que acha? Quer me ajudar? Eu vou te ajudar, meu caro amigo Scott. Não me deu nem opção no jogo de eu falar não. Não. Não vou, não. Eu quero liberar já também. A gente tem que liberar as mecânicas, né? Eu não posso também focar muito em uma parte e esquecer das outras partes, né? Doar item. Peixinho. Ruby... Ah, eu ganhei presentes. Beleza. É isso, pô. Então eu vou precisar. Artefatos, gemas, peixes, insetos, criaturas e fósseis. É, chat. A vida... A vida... O Naruto pode ser duro às vezes, né? Ah, isso aqui eu não conheço. Nem você, a Valentina... Ah, não. A Valentina eu conheço. Eu não conheço esse mano aqui, ó. Qual foi calvo? É o Walter. É. E aí, mano? Eu sou o responsável pela fazenda. Isso mesmo, Walter. Prazer, hein, mano? Não me apresentei. Meu nome é Walter. Walter. Beleza. Conhecemos o museu. E agora eu posso voltar. Na verdade, eu ainda posso voltar. Preciso trabalhar um pouco, pessoal. Preciso preparar o terreno. Vamos lá. Na mágica da edição, voltar com a nossa plantação feita. Reta final aqui de plantação. Mais um, dois. E aí a gente vai fazer um último, que é uma couve-flor aqui em cima, né? Então é só uma couve-florzinha, porque não tinha nem mais dinheiro também. Mas tá bom, né, manos? Vamos já organizar nossas ferramentas aqui nesse cantinho. Beleza. Aí eu tenho um lugar aqui pra guardar, que num resumo é madeira, pedra e lixo, né? Que é os que eu mais acumulo. E essa aqui pra guardar todo o resto. Vamos dormir e nos preparar para o dia de amanhã, né, manos? E aí? Vou tentar. Vou tentar. Eu acho que um dia já ficou meio longo já. Talvez eu encaixe só dois, né? Eu queria encaixar três dias aqui. Mas, enfim. Ó, se você tá assistindo até aqui, agora é bom. Que a gente vai ter o nosso código de todo o vídeo, né? Isso me ajuda pra caramba. É... Mas aí, já manda aí pra mim nesse vídeo. Se você acha... Quantos dias é bom por vídeo? Um ou dois... Dois ou três dias? Um, dois ou três dias? Ah, Patife. Dois dias, três dias. Lembrando, vai ter live dele, tá? Assim que eu tiver alinhado, eu ia fazer hoje. Mas a gente voltou de viagem, a gente ficou meio mal. É... Opa! E aí, Mark? Bom dia, eu sou o Mark. Você é a nova pessoa da fazenda que eu já tô sabendo. Vim te passar umas informações. A caverna que fica noroeste daqui está aberta. É só atravessar a floresta. Quando chegar o rancho do Jack, vá pela esquerda e siga o caminho. Ela tava fechada e agora está aberta. É porque lá vai ter as criaturas, né? É isso. Entendeu alguma coisa? Eu não entendi, pô. Tá safe. É isso. O bando do sorriso liberou os níveis superiores da caverna. É seguro andar por lá e não tem um monstro. Só não vai muito fundo. Sua enxadinha não vai te ajudar lá. Monstros. Isso é perigoso. E é isso. Se quiser saber mais, fale com a Akira. Já fiz minha parte. Beleza, Marquizão. Que perda de tempo. Qual foi, irmão? Depois a gente já arranja umas espadinhas e já vai lá também. Ó! Ah! Um cor... Nem ferrando, velho. O corvo comeu meu girassol, mano. Será que eu tenho como fazer espantalho? Não tem, né? Pô, aí eu fiquei chateado, hein? Chate. Na moral. Vamos colher. Olha que flor bonita. São margaritas. Margaritas. Muitas margaritas. E os nabos, né? Show. Colheitinha feita. Vamos dar uma olhadinha nas nossas quests. A gente terminou começando. Ganhamos 100 dinheirinhos. Não está mais vazio. Beleza. 150 dinheirinhos. Vão embora. Cria um espantalho. Eu queria ir pedindo urgente e a gente não vai ter como fazer mesmo, né? Então, aí está ali falando. Cria um espantalho, mas como? Placa, cerca, portão, caminho, baú, caminho de pedra. Ele não me ensina a fazer um espantalho. Engraçado. Os corvos estão roubando. Para remediar esse problema, crie um espantalho e coloque o pé das plantações. Como fazê-lo? Quando dominar as atividades, você vai criar formas diferentes de facilitar o trabalho ou ganhar mais moeda com as receitas. Então eu preciso... Acho que melhorar as minhas habilidades antes. É isso. Habilidade de agricultura. Ok. Gastar pontos de habilidade. Gastar dois pontos para desbloquear fileira dois. E eu tenho... Ah, eu tenho zero. Não, eu tenho zero. Quando eu tiver pontos, aí eu gasto. Ok, ok, ok. Ó, tem até de combate. Isso é louco, velho. Tá lá, mano. Bom, beleza. Deixa eu... Deixa eu regar minhas plantinhas. E eu acho que talvez agora o foco seja realmente... Talvez eu não sei, porque eu tô com 300 dinheiros, mano. Vale a pena eu investir em mais plantações, né? Isso aqui eu plantei muita batata, né, mano? Será que a margarida vale uma grana também? Ah, eu preciso preparar uma refeição também para entregar para a doutora. E dar aquela explorada, né? Será que vale a pena também a gente dar uma puladinha na caverna? Deixa eu ver onde é que é a caverna. Eu acho que a caverna é aqui em cima, ele falou, né? Ó, tem aqui, ó. Caverna. Vamos na caverna, então. Vamos ver qual é que é. Ó, e tem a casa do Jack Kirikini também. Vamos ver se conheço quem falta ali. Mas o negócio é... Vamos para a caverna. Peguei as minhas ferramentas e no caminho eu... Ó, achei isso aqui, ó. Não sei para que serve. Sementes silvestres. Hum... Eu tenho feito vários exercícios de respiração. Ah, o Ken, o Ken, acho que eu já conheci. Tá, então se eu dou uma picaretada naquele... Uma enxadada nesse treco aqui, ó. Eu ganho sementes, mano. Sementes silvestres randômicas. Isso meio que pode quebrar todo o chão também. Mano, tem bastante coisa para explorar por esses cantos aqui, né? Olha o tanto de madeira que dá aqui também pela região. Mas, em teoria, esse andar aqui da caverna é seguro, né? Tô vendo que tem espíritos nessa ilha também, mano. A caverna é uma das coisas que fala nos comentários que esse pá tá bugando, né? Afaste-se! 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 Afaste-se dos monstros! Espere um minuto, cadê os monstros? Bom, eu e o Mark de fato liberamos os níveis superiores, mas esse tremor... Tudo estremeceu logo depois de você entrar, certo? Há um mito antigo sobre certas maldições. Meu nome é Kiri. Imagino que você seja a nova pessoa da fazenda. Já cuida da fazenda, você deve estar aqui para minerar. Neste caso, só a gruta da terra está acessível. O elevador ali funciona, mas só até o primeiro andar. Será que não é você que vai me dar uma espadinha velha para eu matar uns monstros? A partir disso, você vai ter que descer a pé. Chegar fundo bastante, você pode restaurar o acesso aos andares, mas... Você gostaria de receber o lugar certo para minerar em busca de minéria de gemas. A caverna tem tudo isso em abundância. Só não esqueça que estão cheios de monstros também. Leve essa espada! É uma longa descida, então leve uma boa quantidade de suprimentos. Tome cuidado lá embaixo e boa sorte. Aí o negócio, chat, é a gente distribuir uma rotina legal assim. Tipo, pô, uma vez a cada dois, três dias, vir aqui e limpar cinco andares, né? É o suficiente. Alcança o nível... Cadê minha espadinha? Quero minha espadinha. Ó. E... Nossa, velho! Olha, espadachinho, meu bonequinho, mano. Caramba, chat, deixa eu pegar o almoço. Já vem. Beleza, bora lá. Vamos explorar pela primeira vez aqui? O treco? Caraca, olha. Ah, agora eu vou fuçar, né, manos? Hum, as pedrinhas são bonitinhas. Vamos ver que tipo de recompensa temos por aqui. Pedra. Ok. Tem um chão de madeira aqui, deixa eu ver. Nada. Carvão. Preda. Eu quero ver, porque... A regra muda, né? De um jogo pra outro. Então, pode ser que... A porta pro próximo andar... Provavelmente tá debaixo de uma pedra, mano. É isso. E achamos mais um andar. Só que a gente não vai... Provavelmente de cinco em cinco andares a gente consegue o elevador. Toma, gosma! Toma! Beleza, pegamos meleca de gosma. Caralho, o boneco bate muito forte. Onde é que tá minha vida? Tem que ver também o que acontece se eu morrer, né, manos? Ih, isso aqui tá com cara de armadilha, hein? Nossa! Eu tenho um super ataque, velho. Ih, tem um lago. Agora que eu me liguei que tem um lago. Pera aí. Será que tem um peixe cavernoso aqui? Tem. Tranquilo. Próximo eu pego. Tá lá. Cirurgião patela. Não, peixe comum. Acho que eu já peguei um desses lá em cima. Não sei se eu tô confundindo o jogo, mas acho que eu já peguei um desses lá em cima já. Todo jeito eu tenho que levar pro museu, né? Opa, o que é isso aqui? Opa! Ai, já achou um veio de bronze, velho. Que maneiro. Mas acabou agora. Beleza, manos. É aquilo. O dia que a gente vier pra caverna, é pra cavernar, mano. Poucas ideias, tá ligado? E metais, velho. Que nem esse cobre aí, tá? Oxi. Que isso, cara? Desculpa, chat. Aconteceu alguma coisa aqui que abriu minha battle net. Pô, vai secar minha energia já, mano. Queria achar mais uma... Caraca, tá difícil a caverna, hein, mano? Sem recurso vai ser osso isso aqui. A gente vai ter que aprender a cozinhar bem e tal, né? E pior que é um negócio também que com o tempo eu vou precisar melhorar minhas ferramentas, né? Então, tipo, você não vai ter muita opção. Você vai ter que fazer. Pior que é com certeza desse lado daqui, né? Eu fui meio burro porque... Tinha a mão dos dois lados, né? É, chat, é isso que deu pra pegar aqui no primeiro dia, mano. Não foi muita coisa. A gente pegou a essência da terra, pegamos um peixinho legal, pegamos uma meleca e tal. Eu não sei exatamente o que vai servir, não. Mas agora tá na hora da gente ir embora. Pra quem a gente quer ir até o limite, né? Olha aí, deu mais um andar. Deixa eu dar meu super golpe nesse bicho aqui. Nossa, é muito forte, mano. Você é louco. É um pássaro vestido de lombriga. Só que, ó, aqui já tem os veios, tá vendo, ó? Hum, aquela caixa já fica... Ó, mas ó, aqui já tem veio, mano. Só que eu acho que isso aqui não vai quebrar, quer ver, ó. Quebra. Mas eu tô sentindo o cansaço, né? Então eu vou embora mesmo. Putz, será que eu não consigo nem... Ah, mano, quer saber? Eu vou comer esse treco aqui, hein? A gente vai até o limite hoje, pô. Porque isso aqui vai ser a primeira coisa que eu vou usar pra upar minhas ferramentas, mas eu tenho certeza, velho. Preciso dar um pulinho lá no ferreiro e entender exatamente qual que vai ser aqui a mecânica, né? Ou, no caso, o custo. E as caixas na espadinha. Ó. É. E dá recurso, hein, mano? Bom, beleza, mano. É aquilo. Entendemos como funciona a mina. Isso aqui foi super importante já pra gente. Quando eu vou descer, vamos ver, ó. É, ó. É de 100 em 100 mesmo, mano. Clássico, né? Clássico. Qual foi, mané? As pessoas estão fazendo piada com uma empresa e transformando um museu num depósito de petróleo. É uma piada, né? É. Tá bom, é uma piada, cara. Vamos lá. Mano, já deu pra ver que tem vários níveis ali também, mano. O bagulho aqui na cave ele é doido, tá? A gente vai fuçar isso aqui depois com mais paciência e com mais recurso também. Porque também não adianta eu meter o louco agora. Porque agora eu não tenho o que eu necessito, né, chat? E, chat, eu ia tentar colocar três dias hoje. Mas a parada é que esse dia, no final das contas, aconteceu muita coisa, né? Ó, mentira. Ó. Que isso? Oxi. Bugou, né? É, mas aconteceu muita coisa, chat. O plano realmente era eu ter mais um terceiro dia, mas não dá. Eu acho que dois dias vai ser a medida ideal aí pra gente ficar aí dentro dos 30 minutinhos, né? Do vídeo, não exagerar tanto. São quatro horas da tarde aqui no joguinho. É, eu tô sem energia nenhuma. Então, na verdade, eu preciso aí terminar meus serviços. Na verdade, Ana, é isso. Eu vou acabar no segundo dia, mas antes vamos ver se dá tempo de ir no ferreiro. Deixa eu ver. Aqui tem a carpintaria. É, onde fica o ferreiro? Eu lembro do ferreiro ficar meio perto. Que fita. Ele não era muito longe, o ferreiro, né? Ou era por aqui? Talvez ele fosse por aqui. Ih, carai. Esqueci mesmo, mano. Ué. Pior que ele é um símbolozinho bem visível, né? Vocês já devem ter visto aí, vocês devem estar me zoando. Falando, nossa, é muito cego, meu. Peraí, mas eu vou achar, mano. Procurei o ferreiro, não achei, mas decidi vir na taverna. Porque na casa de ferreiro o espeto é de... Vrau! Opa, ô Yuri, tudo bem? Ontem eu te dei um negócio que você não gostou, mas eu queria saber se você gostaria de um nabo. Legal, obrigada! E aí, Yuri, vamos conversar um pouquinho? Yuri, tem muito o que fazer, não tentei pra você agora. Na moral? Na moral? Essa é a minha moral? É isso que eu consegui conquistar? Tá lá. Ué. Ué. Mas não tá falando se ela gosta ou se ela não gosta do... 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 Do nabo. Ué. Tô confuso, Eva. Estou confuso, estou confuso. Ah, e eu não achei o ferreiro, tá? É isso. Fiquei 40 horas no mapa. Uma hora eu acho ele. Vai aparecer uma missão, sei lá. Fiquei bravo. Vamos pra casinha! Beleza, antes de dormir vou tentar vender uns negocinhos. Porque eu quero pelo menos saber o valor, né? Então, por exemplo, pô, vamos vender aí os nossos nabos, as margaridas. Ah, eu tenho adubo, cara. Isso aqui eu provavelmente vou usar depois. Vamos vender as partes de monstro também. Boa, eu vou vender as partes de monstro também. É isso. Ah, eu não plantei essas sementinhas, né, mano? Vamos ver se a gente consegue fazer umas plantações. Ah, vamos aqui, ó. Mesmo. Tinha três sementes diferen... Não, é duas. Eu tinha duas sementes diferenciadinhas. Cadê meu regador? Bom, uma hora elas vão crescer, né? A gente descobre depois o que eram essas sementes aí, certo? E vamos finalizar, então, o segundo dia. Vamos ver por quanto vendeu essas coisinhas aí. É bom pra gente começar também a entender os valores, né? Pra ver se a questão financeira tá rendendo, né? Aprendemos a fazer o espantalho. Excelente. Fertilizante, agricultura mais três, tal. Mineração, ganhamos explosivo. Bom demais. Ganhamos isca de peixe. Isso aqui é bom pra pescar melhor. E ganhamos 640 de agricultura. Foram oito nabos, 40 cada um. E oito margaridas, 40 cada um. Então, tanto a margarida quanto o nabo tiveram o mesmo valor, que foi 40, 320. É bom saber disso aí. É bom saber que a margarida e o nabo... Eu acho que a margarida, inclusive, ela leva um dia a menos, velho. Enfim. A gente liberou várias coisinhas. Estamos com mil dinheiros. E acabamos aqui o nosso episódio. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve. Se você quiser feedback, se manter desse jeitinho que tá aí. A gente vai levando essa série até bastante tempo. Se não, eu dou um break. A gente joga em live. E aí, depois, eu trago, né? Tipo, um super avanção, né? Tipo, que eu digo assim... Ah, depois de 30 dias ou temporada, né? A gente não traz uma série completa, mas pontual com o nosso desempenho no jogo. Fechou? Gente, obrigado pelo carinho. Espero vocês numa próxima. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até lá. E tchau. Tchau. Tchau.